E aí, boa paparola? Então, deixa o seu like agora. Então o teu pilulo sabe de tudo? Na cabeça dele, ele acha que sabe, mas não passa de um maluco. Não falei do pilulo, não, não, não. Não falei do pilulo, mas... Forró fui dançar, era requebrada, parecia a dançarina do creu. Ela arrasava no creu. O pilulo chegou já batendo o tambor. Tambor! O nego tudo me atrapalhou. Desculpa, pode continuar. O pilulo começou a prever. E adivinha. Que meu chifre ia nascer. Essa pata aí é mentira. O chifre não parou de crescer. Então lascou e deslizou. Não falei do pilulo, não, não. Não falei do pilulo. Eu já ouvi todo mundo fuxicando. É cada fofoca que o povo tá falando. O senhor tem conta, promete a ninguém dizer. A filha da Maria tem um amante. E o machete dela pegou uma inflagrante. Pilulo bem que disse que a fofoca eu ia saber. Contei pra você. Ele é do mal. Não tem piedade, não. Macubeiro profissional. Manja no ritual. Ele manda aqui. E é por isso que... Não falei do pilulo. Não falei do pilulo. Não falei do pilulo. Preveu que uma queimbra eu ia ter. E aí. Preveu uma dor de barriga, diarreia, descendo. Preveu que minha calvície não tem cura e peruca me deu. A história me paga, tudo vai acontecer. Todos falam que eu seria uma santa. E o pilulo prevêu para mim. Que na verdade eu seria uma queimbra. E é isso que eu quero pra mim. A minha filha é santa. Todos falam que eu seria uma queimbra. E pilulo prevêu. Serei uma santa. Eu quero tanto casar. Pra cá, com esse papo. Eu quero casar. Pilulo, pilulo. Ele lascou tudo. Eu quero saber quem é esse bruxo. Então aparece a pilulo. Juliana, outro trouxa, chegou. E agora? Ele arromba o senhor. Ele arromba o senhor. Está particularmente puvisou mais knowing. Eu quis não poder falar o queimbra. Ele arromba o senhor. Ele arromba. Ele arromba o senhor. Ele arromba o senhor. Já falaram tudo Não falaram tudo Oxi, demais já falaram tudo Ei, Peixe, se você gostou, se inscreva no canal E deixe o seu like Compartilhe, viu? E me siga nas redes sociais Até a próxima! Inscreva-se no meu canal Siga-me no Youtube Ei! Ei! Maikos!